Atenção para a chamada. Está até mais molho que a lâmpada. É engraçadinho. Estava até demorando para a Maria ficar irritadinha. Bem pessoal, vamos voltar. Senta Caio. Quem fez a lição de casa de hoje? Oi, pode entrar. É que o Gilmar pediu para entregar o lanche aqui nessa sala. Tem alguma Maria nessa sala? Tem um oceano de Maris aqui. Daqui, esse lanche é meu. Olha lá, até o lanche da Luchivo Maria. E ai pessoal, quem fez a lição de casa de ontem? Tio, tio, eu, 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 eu. Pode falar Maria. A gente viu o cruzeiro do Sul. Ah, muito bem. E o cruzeiro do Sul é formado por quantas estrelas? Acho que é quatro. Não, professora, são cinco, porque tem a intrometida Ah, você também viu com seus pais? Eu vi durante duas horas Que bom, quem mais? Tia, eu... Pode falar Ah, o meu pai falou uma coisa que você não tinha falado Não existe o quadro de fases da lua A lua nunca muda É, mas isso é uma outra história É significado e significante Porque pra gente que tá aqui na Terra Parece que a lua muda, entendeu? Ah, é igual o pôr do sol, né, tia? Nada a ver, o sol não tem fase Não, não é fase do sol É o que, então? É o pôr do sol É mesmo, o pôr do sol não existe É a gente que imagina Viu? Mais alguém fez a lição, gente? Ah, tia, eu vi as três marias duas vezes Mentira, tia Ele não foi olhar as estrelas Não, não foi ontem, foi hoje, aqui na sala Tia, olha ele, olha ele Caio, para Parei Olha, eu vou contar até três Um, dois, três Um, dois, três Um passo para a Santa Maria, um, dois, três Um passo para a Santa Maria, um, dois, três Um passo para a Santa Maria, um, dois, três Maria, você não vai lanchar? Lanchar o quê? Esse lancho de nome horroroso Eu te dou um pedaço do meu biscoito Que biscoito é esse? Biscoito Maria Dá licença Hum, tem alguma coisa que eu disse? Por que você está tão nervosa hoje? Hum, você ainda pergunta? Esse nome que nossa mãe pôs na gente, por que ela fez isso? Ah, eu acho o nome Maria bonito A Acha, a Acha, então sai daqui Sai daqui, sua menina chata Credo Tô chata Ih, olha lá, cantou lá Maria, que saudade O que você vai fazer agora? Já sei Vamos lá na cantina Ih, está com carinha feia Pra mim quem está com carinha feia está com fome Que a Maria amore Tia, você está bem no coração? Tô. Então vem comigo. Vem, tia. Vem. Olha isso. Quem fez isso? Eu. E eu posso saber o porquê? Porque ele me chamou de Maria. O seu nome não é Maria? Precisa me lembrar? Vai pra sala agora de castigo. E sozinha. Ai. 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 Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Bom dia, pessoal! E aí, como é que tá? Cadê todo mundo? Tá na sala da tia Vanessa. Eu tô aqui porque eu tô de Caxias. Tudo bem, já que é assim, dou aula só pra você. Vamos fazer assim. Coloca esses CDs, escolha uma música bem legal que eu vou no armário buscar uns instrumentos, tá bom? Cadê? Cadê? Tio, eu não quero ouvir música nenhuma. Posso entrar? Como assim? Acontecendo, Maria. Eu não valo nada. Eu não valho nada. Tá vendo? Até você concorda. Não, eu não concordo. Só tô te explicando a forma correta de falar. E outra, você vale sim. Por que você tá dizendo isso? Na minha sala tem sete meninas. Todas chamam a Maria. Tá bom pra você? Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que vale mais? O ouro ou a areia? O ouro. E por que ele vale mais? Porque ele é mais bonito? Não. Porque no mundo tem muito mais areia do que ouro. Olha só. Se a situação fosse ao contrário, sabe o que ia acontecer? Ia existir colar de areia, brincos de areia, relógios de areia. E quando você fosse pra praia, sabe o que você ia fazer? Você ia correndo pro chuveiro tirar todo o ouro do corpo. Tá, mas tem muito mais Maria do que tudo nesse mundo. Pode ser, mas eu duvido que alguma Maria nesse mundo tenha o brilho desse olhar que você tem. Que tenha sabe o que? Esse sorriso estampado no rosto. E... Ou até mesmo essa pintinha lindinha que você tem aqui. Agora me diga, quantas Marias você acha que tem exatamente com isso? Nenhuma. Viu? Como você é muito mais valiosa do que você imagina. Então, eu valho mais que ouro? Ih Maria, você vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Atenção pra chamada. Aderbal. Presente. Bruno. Presente. Leandro. Presente. Mariana. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Júlia. Presente. Com muito orgulho. Vamos.